Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal para mais um vídeo, mais um passo a passo. Nesse vídeo, eu vou fazer a tiara Moema com esse lacinho super delicado, né? Um lacinho que a gente já tem o passo a passo dele aqui no canal. Porém, naquele vídeo, eu apliquei esse laço na presilha, ó, apliquei no parzinho, né? Fiz o parzinho com a presilha e apliquei também, ó, na faixinha de bebê, tá? Se você não teve oportunidade de ver esse vídeo, eu vou deixar nos cards aí no final desse vídeo... Pra você ver como aplicar esse laço na faixinha de bebê e na presilha também, tá certo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou esse laço na tiara, né? Ficou super fofo, ó. Essa aqui eu fiz no tom de amarelo, 114. Ficou bem delicado esse amarelo, muito suave. Esse aqui, ó, é o verde 56, tá? Ficou bem interessante esse detalhe aqui de acabamento. Eu também fiz ele com a fita número 9, tá? É um lacinho aqui, ó, que eu vou utilizar tanto a fita número 5 quanto a fita número 9. E esse aqui, ó, é o rosa 251, tá? Então, aqui na parte de cima, ó, eu utilizei a fita número 9 e na parte de baixo eu utilizei a fita número 5, tá? Então, achei bem delicado esse laço pra fazer, né, essa tiara. É, no vídeo que eu fiz o passo a passo ali, que eu mostrei, né, como aplicar na presilha, na faixinha de bebê... Eu mostrei essa tiara, ó, a tiara temática, tá? Ficou o mesmo lacinho. Porém, aqui, ó, eu utilizei essa fita de babadinho pra forrar. E a tiara, ó, que eu utilizei foi essa tiara aqui, ó, de metal de 4 milímetros, tá? Então, no final desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como encapar essa tiara aqui de metal com essa fitinha de babadinho, tá? Aí, você vai ficar aqui com todos, é, todo o passo a passo completo, tá? Desse lacinho, dessas tiaras, tá bom? Eu vou deixar aqui, e vou passar pra vocês aqui, ó, os materiais que eu vou precisar pra fazer essa tiara, tá? Então, o que que eu vou precisar, ó? Eu vou utilizar uma tiara de dentinho nesse vídeo, vou forrar ela com a fitinha número 2 de 10 milímetros... E vou colar a fita na tiara com a cola pega mil, tá? A medida da minha tiara são 37 centímetros. Então, pra forrar essa tiara, eu vou usar 40 centímetros e meio, tá certo? Para fazer o lacinho, ó, eu vou utilizar a fita número 5 de 22 milímetros, e vou usar, ó, um pedaço com 27 centímetros. Para fazer o lacinho de cima, eu vou utilizar a fita número 9 de 38 milímetros, e eu vou usar, ó, 17 centímetros da fita número 9. Pra fazer o acabamento do lacinho, ó, eu vou utilizar um pedacinho da fita número 9 também, de 6 centímetros e meio, tá? Aqui, ó, pra fazer o acabamento da tiara, eu gosto de fazer, ó, com a fita número 5, ó, de 22 milímetros. Então, eu vou precisar de dois pedacinhos de 4 centímetros, tá certo? E pra fazer aqui, ó, o acabamento embaixo dos lacinhos, ó, dessa forma, ó, eu vou colocar dois pedacinhos de feltro, ó, de 3 centímetros por 1 centímetro aqui, ó, tá? Tá? Então, esses são os materiais. Você vê aqui, ó, que é uma tiara bem econômica, tá? Esse material aqui, ó, pra fazer o lacinho, tá? Ele é todo duplo, é que um dos lacinhos, ó, eu já deixei pronto, tá? Porque é a mesma forma de fazer, tá? O lacinho. Então, assim, pra não ficar um vídeo muito longo, eu já trouxe um dos lacinhos prontos, tá? Então, vamos começar o passo a passo, pessoal. Vou começar aqui, ó, forrando, tá? A minha tiara. Então, vou pegar aqui, ó, a cola pega mil. Ó. Passo aqui nessa parte, aí já passo um pouquinho aqui atrás também, ó. Aí, eu venho aqui com a minha fita, ela já está selada, e eu vou aplicar, ó, a fitinha aqui em cima, ó. Bem certinha, tem que tá bem retinho. Aí, eu já vou colocar aqui, ó, a minha fitinha, tá? Essa tiara pega mil, primeira coisa, tem que ter cuidado com o isqueiro, tá? Porque ela é inflamável. E segunda coisa, você tem que, se você for utilizar pega mil, você vem forrando assim, ó, aos pouquinhos, tá? Porque ela seca muito rápido. Então, tem que ser aos poucos. Se você passar cola nela toda e for colando a fita, a cola vai secar e você vai ter que passar a cola de novo. Ó, vem dessa maneira. Você que já sabe forrar aqui a tiara, se você quiser, você já pode passar o vídeo pra frente aí, tá? Mas eu gosto de fazer, forrar aqui tudo, porque tem muitas meninas que estão iniciando, né? Então, é importante, assim, a gente fazer o maior número possível de etapas, tá? Do passo a passo aqui no vídeo, pensando assim, nessas pessoas que estão iniciando, tá? Então, vem passando aqui, ó, um pouquinho, ó. Aos poucos, né? Dessa forma, ó, passa a cola, coloca a fita, posiciona a fita certinho aqui na tiara e vem espalhando assim, ó, passando o dedo aqui, tá? Pronto, ó. E agora, já vou finalizar aqui na parte, ó, de dentro. Então, já tá certinho aqui, segura um pouquinho e coloca o biquinho de pato aqui, tá? Aí, eu vou aguardar um pouquinho aqui pra ele secar, tá? E já vou fazer o acabamento aqui com a fitinha número cinco, tá bom? Pronto, pessoal. Vou fazer aqui o acabamento, tá? Com a fitinha número cinco. Sela aqui a fita, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó, com a cola quente. Passo nessa parte aqui, ó. Ó, dessa forma, tá? Eu deixo aqui um espacinho aqui, ó, de mais ou menos um centímetro. Aí, agora, eu venho aqui, ó, passo a cola quente novamente. E dobro pra cá, ó, tá? Fica assim, ó, a tiara. Aqui, ó, eu vou precisar recortar um pouquinho, ó. Então, vou cortar mais ou menos aqui um meio centímetro. Vou selar, ó. Passar a cola quente, ó. E... Então, fica aqui, ó, um acabamento bem direitinho, ó. Tá? Fica bem interessante esse acabamento aqui. E acabamento, né? Eu já comentei aqui com vocês uma vez. O acabamento é muito pessoal, né? Então, assim, tem pessoas que trazem a fitinha número dois até aqui. Outras pessoas trazem até aqui um pouco, até quando chega aqui, ó, nos dentinhos. Então, acabamento, assim, você tem que encontrar, né? A sua forma, a maneira que fica melhor aí pra você, tá certo? Então, agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar a fitinha aqui. Da mesma forma, ó. Vou deixar aqui, ó, em torno aqui, ó, de um centímetro, tá? Ó, desse jeitinho. Deixar colar bem aqui. Vou passar, ó, a cola quente aqui. E... Dobra aqui, ó. Outro dia, tinha uma menina me perguntando sobre a minha pistola de cola quente, tá? Ela é uma pistola de cola quente da ladeira. E eu comprei essa pistola lá no site da Arte Corloja, tá? Então, ela é uma pistola muito boa. E ela tem 60 watts de potência, tá? É do bastão grosso, essa aqui. Eu uso ela há muito tempo, ela é muito boa. Vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? O site da Arte Coro, ó. Então, aqui, pessoal, ó. Aqui está o acabamento da tiarinha. Agora, eu vou começar a fazer aqui com vocês o lacinho. Eu vou começar a fazer esse lacinho, pessoal, pela parte de baixo aqui, ó. Vou utilizar a fita número cinco, de 27 cm. E eu vou pegar essa fitinha, ó, e eu vou fazer essa montagem, ó. Então, vou trazer uma pontinha pra baixo e uma pontinha pra cima, tá? A distância que eu vou deixar aqui, ó, nas pontinhas, tá? Em torno aqui, ó, de meio centímetro. Então, acertei essa pontinha, essa pontinha também. Eu já vou colocar aqui, ó, um bico de pato pra segurar, tá? Desse jeito, ó. Aqui. E outro detalhe importante aqui, ó, legal, você deixar bem certinho, assim, ó. Uma fitinha do lado da outra, tá? Agora, eu vou marcar aqui, ó, o meio, tá? Então, vou juntar aqui, ó, dessa forma. Pontinha com pontinha aqui, ó, tá? A gente se baseia nessa fita aqui, tá? Nessa pontinha e nessa pontinha. Então, junta pontinha com pontinha. E vou selar. Vou marcar o meio aqui, tá? Assim. Eu vou trabalhar com esse lado aqui, e vou alinhavar com seis pontos. Então, vou começar aqui, ó. Primeiro ponto. Segundo. Terceiro. Aí, aqui, eu vou virar o quarto, ó. Eu já quero pegar, ó, de uma forma que prenda essa fitinha nessa. Então, já vou dar o quarto pontinho aqui, ó. Tá? O quinto. E o sexto ponto, ó, aqui na pontinha. Então, tá certinho aqui, eu vou retirar os biquinhos de pato, e agora, eu vou, ó, franzir, tá? Ó, vai ficar dessa forma aqui o meu laço. Então, vou dar duas voltas. E vou finalizar aqui atrás. Passar uma vez, duas vezes. Pronto. Pronto. Ó. Aqui, tá? Então, a partezinha de baixo, ó, ela vai ficar assim, para o lacinho de cima. Então, vou selar aqui, ó, as duas pontas. Aqui, eu vou utilizar a fita número nove, dezessete centímetros. Vou unir as duas pontas da fita, para encontrar o meio. E vou marcar aqui, ó, com o isqueiro. Passando a parte azul da chama. A parte azul da chama é sempre essa chama, que é mais aqui pra baixo. Tá? Pra não escurecer aqui, né? A fita. Então, vou fazer aqui, ó, a montagem, tá? Do lacinho, ó. Vou pegar essa pontinha, vou passar aqui da marcação meio centímetro. Da mesma forma, esse lado. Vou verificar, ó, se tá tudo certinho aqui, tá? E agora, sim, eu vou alinhavar com seis pontos. Então, vou pegar aqui, ó, o primeiro pontinho, eu vou dar bem aqui na ponta, e aí, você certifica, né? Se certifica se você tá pegando todas as fitinhas aqui, ó, no teu alinhavo, tá? Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, o quarto pontinho, quinto, e o sexto ponto aqui, bem na pontinha. Então, alinhavei, tá tudo certinho aqui, agora, eu só vou franzir o meu lacinho, ó. Ele fica aqui, ó, com os três morrinhos, tá? Fica bem certinho. Eu vou dar duas voltas aqui, e vou fazer o arremate, ó, aqui atrás do meu lacinho. Tá? Dessa forma. Pronto. Mais uma pra ficar bem certinho mesmo. Aqui, ó, deu uma desfiadinha, isso pode acontecer, é só você vira essa parte aqui, ó, pra baixo, e dá uma seladinha aqui, ó, tá? Fica bem certinho ali, tá certo? Então, agora, eu vou colocar aqui, ó, o meu lacinho na fita número nove sobre o lacinho aqui, a base que eu fiz na fita número cinco. Então, vou passar, ó, cola quente no meu laço, e vou aplicar aqui, ó, lacinho alinhavo com alinhavo, tá? Alinhavo sobre alinhavo. Aplica bem certinho aqui, ó, que ele não fique torto, tá? Ó, dessa forma. Assim. Tá? E agora, ó, eu vou fazer um, colocar aqui, ó, um pinguinho de cola pra fechar um pouco essa perninha aqui, ó. Então, esse lado, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola quente, ó, ali dentro, lá dentro do lacinho, ó, e vou juntar aqui, ó, tá? E vou ficar segurando aqui, tá? Então, você observa, ó, que ele ficou bem fechadinho já, tá? Dessa forma. Ó, aqui. Aí, é só colocar aqui o lacinho aqui em cima, tá? Fica tudo direitinho. Da mesma forma aqui, puxa, ó. Eu vou virar aqui, ó, tá? Vou passar cola quente aqui, ó, nessa parte do lacinho, pode ser aqui mais pra baixo, ó. E vou posicionar ele certinho aqui, essa parte, tá? Ó, e vou fechar. Ó, ele fica bem fechadinho, tanto desse lado, quanto desse, tá? Então, fica bem interessante aqui esse acabamento. Agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó, a pontinha. Então, eu venho rente aqui, ó, nessa parte, tá? E vou cortar aqui, ó, um triângulozinho assim, ó. Ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, do outro lado. Venho rente aqui com a tesoura e corto um triângulozinho aqui. Então, vou selar, ó, tá? Desse lado e desse lado, ó. E o lacinho, ó, ficou prontinho. Agora, é só aplicar aqui na tiara, tá bom? Então, aqui a tiara, ó, ela tem quarenta e sete centímetros, 37 centímetros, aliás, a tiara. E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou medir a altura que eu vou aplicar esses laços, é a altura aqui, ó, de onze centímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó, onde é onze centímetros, tá? Vou dar um pontinho aqui na tiara, ó. Não se preocupa, porque você vai colar o lacinho aqui em cima, então, isso aqui não vai aparecer, tá? E vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado, onze centímetros, aqui, ó. Tá, ó, desse jeito. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a cola quente, vou passar, tá aqui. E aqui, ó, o meio do laço, ó, ele tem que tá bem aqui em cima do pontinho, ó. Então, esse alinhavo, ele tem que ficar bem ali no meio, ó. Bem no pontinho, ó. Vai ficar assim. É a certa aqui, né, pra ficar bem centralizado aqui, aqui também, ó. Pra não ficar torto mais pra um lado ou mais pro outro. Fica segurando aqui. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou passar cola quente aqui no pontinho. Ó, bem na volta aqui do ponto, ó, como você pode ver. E vou vir e aplicar aqui, ó, o lacinho, tá? Ó. Então, vai ficar aqui, ó, os dois lacinhos, tá certo? Ó. Dessa forma. Segura aqui. Aguarda aqui um pouquinho pra colar. Então, aqui está, pessoal. Fiquei segurando aqui um pouquinho, né, os lacinhos pra colar. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o acabamento, tá? Desse laço, ó. Então, o acabamento vai ficar assim. Eu vou utilizar seis centímetros e meio, ó. Tá? Da fita número nove pra fazer esse acabamento. Então, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar, ó, a fita aqui, ó. Eu vou fazer essa dobradura. Vou dobrar essa pontinha aqui, ó. E vou deixar um ladinho aqui, ó, sem colar, tá? E vou passar o isqueiro. Tá? Assim, ó. Vai apertando, passa o isqueiro e vai apertando, ó. Tá? E fica bem certinho esse acabamento. A mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó, desse lado, tá? Ó. Vai selando e apertando. Sela e aperta, ó. E aí, ele vai ficando dessa forma. Então, assim, ó, fica o acabamento aqui, ó, do meu lacinho. Agora, eu vou pegar aqui, vou passar cola quente aqui, ó. Bem debaixo do lacinho. Vou colocar aqui. Ó, segura. Aqui tudo a gente tem que passar cola e ficar segurando um pouquinho aqui até a cola esfriar pra poder colar bem, né? Assim. Aí, agora, eu vou vir aqui. Ó. Vou passar cola aqui, ó. Tá? E... Finalizar aqui, ó. Tá? Desse jeito. Vou fazer o acabamento do outro lado também. Então, vou passar aqui, ó. A cola quente. Ó. Passar aqui atrás, ó. Opa, é desse lado. Aqui, pra ficar os dois ladinhos iguais. Segura aqui. Ó. Passar cola quente aqui, ó. Tá? Na pontinha aí. Ó. Vou finalizar aqui, ó. Colar e vou ficar segurando aqui e esperar secar a cola, tá? Já está bem coladinho aqui, pessoal, o acabamento dos lacinhos, né? Agora, eu vou estar aplicando aqui embaixo, ó, o feltro, tá? Vou colar o feltro aqui com a cola de silicone fria. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou passar a cola de silicone fria no feltro, em todo o feltro aqui. Não precisa colocar muita cola, tá? Pra não correr o risco de vazar. E vou vir e vou colocar aqui, ó. Tá? Vou ficar segurando aqui um pouquinho, tá? Pra colar também. A mesma coisa, eu vou fazer aqui do outro lado, ó. Com o outro pedacinho de feltro. Passa a cola de silicone fria aqui, ó. Tá? Espalha bem por todo o pedacinho de feltro. A medida dele, pessoal, é um centímetro por três, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou aplicar, ó. E fica bem acabadinho aqui, tá? Fica um acabamento bem legal aqui embaixo. Tá? Pronto. Agora, só vou colocar aqui a minha etiqueta, também com a cola de silicone fria. Passar aqui mais na parte central, tá? Da etiqueta, cola aqui, ó. É só pra prender ela mesmo aqui na tiara, ó. Desse lado, ó. Tá? E tá pronta a tiara, ó. Tiara Moema. Muito fofinha. Com esse acabamento, ficou bem legal, tá? E agora, eu vou rapidinho mostrar pra você como você pode forrar a sua tiara, tá? De metal, ó. Caso você queira, né, fazer assim, ó. Com essa fitinha aqui, ó. Com esse babadinho, tá? Então, ó. A tiara, ela tem quatro milímetros. E essa fitinha de babadinho, ó. Ela é assim. Ela tem uma abertura aqui, ó. Então, você pega aqui a sua tiara, ó. Coloca ali no buraquinho, ó. Nessa abertura, né? E ela vai forrando. Não precisa passar cola, nada aqui na tiara, tá? Ó. E vai ficar dessa forma. Eu sempre deixo uma folguinha aqui, mais ou menos de um centímetro e meio. Aí, eu venho aqui, ó. Selo, tá? Aqui o tecido. É tipo um tecido, né? Essa fitinha aqui, ó. Tá? Pego a cola quente. Passo a cola quente aqui na pontinha. Ó. Tá? Colo aqui pra ficar bem direitinho. A mesma coisa. Vou fazer aqui do outro lado, ó. Tá? Passo a cola quente aqui nessa sobra que eu deixei. E vou dobrar aqui, ó. Aí, agora, eu pego a fita número cinco da mesma forma que eu fiz esse acabamento. Os mesmos quatro centímetros. E faço o acabamento aqui na pontinha, tá? Do mesmo jeito que esse aqui. A altura que eu vou colar os lacinhos, ó. Também a mesma, tá? Onze centímetros. Pra fazer essa tiara aqui, que foi como eu fiz essa aqui, ó. Então, pessoal, o passo a passo de hoje foi essa tiara super fofinha, a tiara moema, né? Super fácil, uma tiara muito lucrativa, que ficou super delicado, tanto com a fita lisa, quanto com a fita estampada. Todas as fitas lisas que vocês estão vendo aqui, a lilás da Yama e essas três cores aqui da Sandin, tá? Quanto essa fitinha aqui, ó, de babadinho, tá? São lá da Ana Cristina Feijão, tá? Vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos dela, do WhatsApp, site, Instagram, pra você ir lá conferir todas as novidades de materiais que chegaram pra ela lá, tá? Essa semana chegou lá cores novas das fitas Yama, então, são quatro cores novas que chegaram, né? Cores super lindas, um outro tom de lilás, um rosa, um verde e um coral, assim, parece um coral maravilhoso, né? Então, se você quiser ir lá conferir as cores novas, dá uma chegadinha lá no site dela, tá certo? No Instagram, que vocês vão ver todas as maravilhas que chegaram pra ela, tá certo? Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais pra fazer a tiara Moema, as cores, a numeração das fitas, tá? Que eu utilizei, os fornecedores, tá certo? Deixei também uma média de valor aqui, ó, para a tiara, assim, ó, toda lisa e para uma tiara temática, assim, como essa, tá certo? Vou deixar nos cards, tá, pessoal? O passo a passo desse lacinho, onde eu aplico ele na presilha, tá certo? E na faixinha de bebê também, pra quem não teve oportunidade de assistir. Então, vá no nosso Instagram, confira, conheça um pouco mais do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, tá bom? Que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!